Fala, inscrito do canal! Seja bem-vindo, eu sou o Leno e agora o assunto e o vídeo é Santos 1, Palmeiras 0. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista 2024. Pra quem viu o Santos, achava que o Santos via morto, porque foi pra Série B, mas tá aí. Santos ganhou o do Palmeiras, quebrou a invencibilidade e ainda tem a vantagem do próximo jogo, apesar que vai ser a casa do Palmeiras. Debate Esportivo, comenta e analisa os lances, os jogos, os jogadores. E espero que você goste do vídeo. Deixe o seu like, seu joinha pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva pra dar uma moral e créditos ao vídeo ao ESPN Brasil. Vamos ao vídeo! Desculpe, te interromper rapidamente. 20 jogos de invencibilidade. Exato. Última derrota do Palmeiras foi no Brasileirão pro Flamengo. Não é pouca coisa. E não foi um resultado circunstancial. O Santos corre o risco, porque o Santos se defendeu com 4 jogadores atrás, contra um ataque que pode ter um quinto jogador chegando. Talvez o posicionamento e as tarefas defensivas do Veiga, que muitas vezes é esse jogador, tenham atrapalhado uma estratégia ofensiva do Palmeiras, que talvez não tenha tido tanta força quanto a gente imaginava que teria. Mas esse sistema, com o Carilli e os jogadores do Santos compreendendo bem aquilo que o treinador pede desde o início do campeonato, é um sistema que torna o Santos mais forte. Mas tratou o jogo, independentemente do seu adversário e do seu poder técnico e de ser quem é, títulos em sequência, etc., como uma equipe que o Santos poderia bater na sua casa. E aconteceu com méritos. Os jogadores do Santos, que compõem esse grupo e essa comissão técnica, têm um motivo para estar orgulhosos, independentemente do que vai acontecer, ao final do segundo jogo, que é restaurar, principalmente depois de hoje, um sentimento do Santista de ser bem representado pelo seu time. Eu acho que o Santista mais racional não sente isso há muito tempo. Antes de tocar a bola aqui para o Gustavo Zupac, queria destacar dois detalhes, dois assuntos da fala do André. Um deles, a intensidade do Santos, que não foi só hoje, contra o Red Bull Bragantino também, assim, uma entrega na marcação, uma intensidade, uma superioridade em cima de um time do Red Bull Bragantino, que é um time também muito forte e que foi muito inferior ao Santos. Então, isso eu acho que a gente tem que destacar. Vamos falar ainda muito do Fábio Carilli, que pode ser tetracampeão paulista. E, ah, o outro detalhe, quando você citou o Rafael Veiga. Vamos falar muito do Rafael Veiga, porque já percebo uma comunidade palmeirense preocupada ou, talvez, corneteira. Não sei se corneteira demais, mas criticando a atuação não só do time, que foi muito aquém do que todo mundo conhece e de que o palmeirense sabe que o time pode fazer, mas, individualmente, o Rafael Veiga apagadíssimo hoje. Não é, Zupac? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Acho que, se fosse só hoje, a corneta soaria menos. Acho que o olhar sobre o desempenho do Veiga e sobre o desempenho do Palmeiras, ele pode ser estendido para a semana. O Veiga já não vinha muito bem antes, até da parada, para a data FIFA. Mas a semana do Palmeiras, em termos de rendimento, ela foi decepcionante para o torcedor. O Palmeiras, contra o Novo Horizontino, fez um gol na faixa inicial do segundo tempo e controlou o jogo a partir daí. Mas, até então, era o Palmeiras que estava sofrendo contra o Novo Horizontino. E, hoje, sofreu de novo contra o Santos. E, hoje, no segundo tempo, depois do gol sofrido, e depois das trocas que o Abel fez, o Palmeiras passou a ter um volume ofensivo muito grande. Criou muita chance, empilhou a finalização. João Paulo salvou, poderia até ter empatado o jogo. Mas, isso, depois do minuto 70, sei lá, durante 70 minutos do jogo, o Palmeiras teve dificuldade para impor o seu volume de jogo contra a equipe do Santos. Eu acho que esse olhar é um olhar de preocupação para o rendimento atual do Palmeiras. Você toca num ponto, quando você fala da intensidade do Santos e traz a comparação com o jogo do Bragantino, que é interessante. E o Fábio Carilli falou até isso na coletiva pós-classificação contra o Bragantino. Porque esses dois times que o Palmeiras bateu, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, são equipes que têm uma vantagem muito grande em relação ao Santos, que é o tempo de trabalho dos seus técnicos. E o elenco formado. O Caixinha tem um ano, mas o Bragantino tem um elenco por mais tempo. E o Abel tem um trabalho totalmente estabelecido. E são duas equipes, essas que o Santos enfrentou e que você citou, elas são equipes intensas, por definição. E o Carilli falou assim, ele foi perguntado depois da vitória sobre o Bragantino, falou, como aconteceu tão rápido esse encaixe? Mais ou menos foi essa a pergunta. É um time novo do Santos. E ele falou, olha, nosso time é novo, então no começo do campeonato eu falei com os jogadores. Nós não vamos ter o tempo a nosso favor. Nós não vamos ter o entrosamento a nosso favor. A gente vai ter que ganhar de alguma outra forma. Então, a gente vai competir. Um time para ganhar do Santos vai ter que competir muito. Porque a gente, como tem o tempo jogando contra, é um time novo, um trabalho novo, uma diretoria nova, a gente vai compensar na competição. E, de fato, o que a gente viu hoje foi isso. A gente viu Gil e Joaquim de novo jogando muito bem. A gente viu Chimite e Pituca de novo jogando muito bem. E aí eu acho que o Carilli foi inteligente na leitura da característica do time dele e da fragilidade mostrada pelo Palmeiras. De novo, voltando para quinta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino? Sim. Quinta-feira. Quinta-feira. O Santos teve um dia mais... Quinta-Palmeiras. Quinta-feira, é. O Santos foi quarta e o Palmeiras foi quinta contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo o Palmeiras sangrou contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido ali o primeiro tempo do jogo. Por onde o Novo Horizontino achou espaço? Pelo lado direito da defesa do Palmeiras. No espaço entre o Mike avançando muito e o Marcos Rocha com dificuldade para marcar sozinho. Por ali o Heverson, por ali o Rômulo, criaram problemas para o Palmeiras. Por onde o Santos machucou o Palmeiras? Por ali também. Porque é o lado forte do desafogo, o Guilherme é o velocista, o Otero não é um cara para correr o campo inteiro, o Guilherme é. Então aproveitando o que o Santos tinha de virtude no lado forte para a velocidade e aproveitando o lado mais vulnerável na velocidade do Palmeiras. E por ali, no primeiro tempo, o Santos criou chances, o Guilherme não conseguiu. E no segundo tempo, por ali, no embate contra o Marcos Rocha, ele levou tranquilo, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento e o Otero foi muito bem para marcar de cabeça. Então o Santos competiu mais do que o Palmeiras e o Santos, o Fábio Carilli, teve uma leitura inteligente do jogo. Então o desempenho do Palmeiras foi aquém durante 70 minutos? Foi. Mas o jogo de hoje acho que foi mais sobre o Santos do que sobre o Palmeiras. A vitória maiúscula do Santos, que deixa a final aberta. O temor do Santista era que o Palmeiras hoje vencesse o jogo e praticamente encaminhasse o título. Não aconteceu. O Santos leva o jogo para o domingo que vem aqui no Allianz Parque com a final abertíssima e com possibilidade de aqui em São Paulo. Não sei se é a tendência, diria que não é a tendência, mas é muito possível que aqui em São Paulo o Santos, mais uma vez, seja um time competitivo e leve o título para casa. Mas o Zupac, e até concordo plenamente com você sobre ser um jogo, uma vitória do Santos, uma vitória autoral, mas até nesse ponto de discordância com o André, eu senti falta do Palmeiras, depois do jogo, depois do que foi o primeiro tempo, igualar nessa intensidade. Melhorou no segundo tempo o Palmeiras até com as substituições, Rômulo, Vanderlã, Rômulo não, Lázaro, desculpa, Rômulo ainda está chegando. O Lázaro, Rony e Vanderlã. E Rony, exatamente. Ali o Palmeiras só queria muito. Houve uma melhora, o Palmeiras finalizou, o João Paulo salvou duas vezes, mas o ponto para mim é, a gente está acostumado a ver esse time do Palmeiras, nos seus grandes jogos, uma intensidade muito alta e até quando o jogo não flui bem. Quando o Veiga não participa, quando o adversário ataca e até a intensidade que eu digo, não é o jogador entrar sem vontade, entrar sem mobilização, mas de conseguir ter meios e argumentos para negociar essa intensidade. E ali o que faltou para mim, o Aníbal Moreno, que é um jogador que a gente sempre destacou na campanha, um jogador que o Abel definiu como um grande caçador, hoje caçou pouco. Estava muitas vezes vendido no meio campo, porque eram dois jogadores, era Pituque e João Schmidt ganhando todos os duelos, faltou mais dos laterais do Palmeiras, dos alas, joga com três zagueiros, pressupõe-se que vai ter espaço. E Piqueires e Mike sempre são muito ativos no ataque, participaram muito pouco. Então nessas fases do jogo, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, eu senti falta de um Palmeiras dos grandes jogos. Mas nem sempre acontece, porque é um time que está acostumado a sempre chegar. Um time que disputa várias decisões ano após ano. E é normal o jogador não conseguir segurar esse nível de intensidade, de competitividade em todos os jogos. Então, no caso do Palmeiras, é mais do que compreensível, até pelo que aconteceu nos outros anos de campeonato paulista. O Palmeiras confia muito no Allianz Parque. O Palmeiras, há uma mobilização interna no clube para fazer sempre a melhor campanha e ter o estádio e a torcida a seu favor. Então é natural que hoje no vestiário, imagino que não há um clima de abatimento, um clima de velório do Palmeiras por ter perdido. Chateação, claro, mas a confiança de que a história no Allianz Parque será diferente. Mas até como lição para outros jogos, para outras bomboneiras, como foi no ano passado, em que eu também senti falta desse Palmeiras no seu máximo da intensidade, para que o Palmeiras ao longo do ano, dos desafios que vai ter, também consiga, de alguma maneira, contra adversários como o Santos, totalmente comprometidos na marcação, em recomposição, consiga negociar isso mesmo num dia mais apagado, tecnicamente, dos seus principais jogadores. Você citou aí a linha defensiva, né? Luan, Murilo, Marcos Rocha também. Um caos estranhamento, o Gustavo Gomes, ídolo da torcida, líder, mais uma vez no banco de reservas. Óbvio, temos que levar em consideração que ele ficou um tempo fora por lesão. Mas, será que é só isso? Ele não vinha bem, né? Assim, é que a comparação do Gustavo Gomes com o Gustavo Gomes é um sarrafo muito alto, né? Mas, de fato, o começo de temporada dele não foi bom, tecnicamente. Alguns erros individuais... O suficiente para sair do time, não, né? Não, mas eu acho que... O que juntou com a lesão. Eu acho que tem muito a ver com a lesão. Acho que se ele tivesse em condições, ele seria o zagueiro... Sim, se ele tivesse 100%, ele seria o zagueiro do Palmeiras. E o Abel também confia muito no Rocha jogando e fazendo essa função. Não é algo ali que desconfigura o que ele está acostumado. E o Luan e o Murilo vêm muito bem. O Murilo estava na seleção brasileira, inclusive, né? Agora, como tem um jogo contra o São Lourenço, e aí vai obrigar o Abel a pensar aonde ele vai botar as fichas mais pesadas, se é na segunda final ou se é na estreia da Libertadores, por ser a Libertadores, fatalmente, nessa semana, o Gustavo Gomes vai jogar. Um jogo ou outro. Imagino eu que ele jogará na Argentina. E aí vai ser bom para ele recuperar ritmo e talvez... Jogar na Argentina. E se tiver bem, se for bem, já joga domingo. Mas tem um ponto aí que o Rocha hoje não foi bem. Não, e contra o Mão Verzantino também não foi. Sofreu muito. A jogada do gol foi em cima dele. O Guilherme passou por ele. E o Guilherme estava passando todas. Até porque faltou muito do Mike também de ajudar pelo lado direito. É uma dobradinha que está acostumado a jogar junto, mas o Mike ficou confuso na marcação. Não sabia se acompanhava o Felipe Jonathan, até mesmo o Juliano que caía às vezes por ali. Então não houve cobertura para o Marcos Rocha. Tanto é que o Guilherme teve vários um contra um contra o Rocha. Ganhou a maioria deles. Então é algo também para o Palmeiras se preocupar. O lado direito da defesa foi realmente um ponto frágil que o Santos do Carilho soube explorar. Mas teve parcela de falha defensiva no gol do Santos ou foi mais mérito mesmo da jogada? Começa com o Pituca no meio-campo, ele vira lá na esquerda para o Guilherme. Na jogada individual ele... Antes disso, é um passe longo do lado esquerdo da defesa. O Santos recupera a bola, a bola é bem trabalhada, vai para o outro lado, linha de fundo, cruzamento. Não que o Palmeiras tenha se desfeito da bola, não foi um chutão para ver o que acontece. Foi uma tentativa de passe longo. O Palmeiras às vezes, muitas vezes, sai assim. Não estou colocando aqui em discussão a forma como o Palmeiras saiu do seu campo nessa jogada específica. Como algo que possa ter criado a oportunidade para o Santos. Mas foi isso que aconteceu, um passe longo, que não foi preciso, o Santos recuperou a bola. E eu acho que houve falha defensiva sim. Mesmo com a jogada tendo sido muito bem feita pelo time do Santos, houve falha de recomposição. Mas a gente vai encontrar falhas defensivas em quase todos os gols no futebol. Não acho que tenha sido assim uma coisa bizarra. Mas não chama atenção quando a falha defensiva é desse Palmeiras. Desse Palmeiras de Abel Ferreira? É raro, hein? Esse comentário é um comentário, na verdade, elogioso. Porque a gente está acostumado a ver o Palmeiras nos jogos importantes com ou o seu melhor ou algo muito perto disso. Em todos os sentidos. É igual quando um grande goleiro toma um gol que, para um goleiro médio, a gente não chama ele de falha. Mas é desse goleiro, a gente espera que ele pegue esse tipo de bola. Então, esse Palmeiras, a gente não espera que fale defensivamente. Acho que teve muito mérito do Guilherme na vitória pessoal sobre o Marcos Rocha. Foi fácil para o Guilherme levar o Marcos Rocha. E, a partir daí, ele teve muita... Até o Mike chegar para tentar fechar o cruzamento, já não tinha como. O Guilherme estava já inteiro no lance de cabeça erguida, preparando o cruzamento. Então, teve muito mérito do Guilherme na jogada individual, já no fim dessa análise ampla sobre a jogada. E um Palmeiras mais bagunçado do que costuma estar. E muito mérito do Otero. Porque o Otero estava distante do Piqueires. E o Otero vem rápido, passa à frente do Piqueires, pega o impulso e faz o movimento perfeito de cabeçada. O Otero é baixinho, no contrapé do Everton. O Romulo Otero, assim... Acho um pouco cedo para a gente olhar o Campeonato Paulista e ter a certeza do que será o Campeonato Brasileiro dos times, mesmo no caso do Santos sendo a Série B, a partir do que é o Campeonato Paulista. Mas eu admito aqui que quando o Santos contratou o Otero, eu não achei uma boa contratação. Não. Não achei. E até aqui ele vem surpreendendo muito. De novo, é cedo para a gente cravar. Mas até aqui ele contraria as expectativas de maneira, assim, louvável. Faz um grande Paulistão. Eu diria que não só você. Muitos torcedores santistas ou... Não é à toa. É pelo retrospecto do Otero. Não é porque eu não gosto dele, nem o conheço. É por uma análise do que ele vinha fazendo nos últimos muitos anos. Mas ele está contrariando o que ele vinha produzindo e a nossa opinião sobre o jogo dele. Acho interessante o seu comentário. A gente está falando muito mais do Palmeiras até aqui, mas voltando para o lado do time vencedor, tem alguns jogadores que desde o começo do campeonato, como por exemplo a dupla de volantes, o Pituca e o João Schmidt, eles vêm numa regularidade desde os primeiros jogos. O Schmidt chegou para ser reserva do Rincón. Exatamente. E tomou a vaga e foi embora. Acho que a dupla de Zaga também, Gil e Joaquim. Tem outros jogadores, na minha visão, que eles vêm crescendo nos últimos jogos para cá. O Guilherme é um deles. ele foi muito bem contra o Red Bull Bragantino, fazendo um gol, participando do outro. Hoje ele faz a jogada, uma jogadaça para o gol. Então, Guilherme, o próprio Otero, são jogadores. O Pedrinho hoje começou no banco, entrou mais discreto, mas fez um grande jogo contra o Bragantino. Tem alguns jogadores no Santos que estão crescendo agora nesse final, ou não? Mas o grande destaque hoje foi o Guilherme tomando boas decisões. Esse era um fundamento dele, a tomada de decisão no passe ou na finalização, que ele pecava muito no Fortaleza e hoje praticamente tomou todas as decisões certas. Até no primeiro tempo, quando ele corta para a direita para bater duas vezes, leva perigo ao gol do Everton. Na primeira finalização, a bola passa raspando a trave. Então, foi um jogador muito bem utilizado e que, desde os tempos de Fortaleza, já mostrava uma característica que serve muito aos times do Carilli, que é esse ponta comprometido com a recomposição e que consegue sair em velocidade. Ele, no segundo tempo... Essa parte defensiva da recomposição, você está citando, eu acho que isso ele apresentou o campeonato inteiro. Mas esse crescimento ajudando mais no ataque, acho que nos últimos jogos ficou mais acentuado. Mas o cara, aos poucos, vai ganhando confiança, Abel. O trabalho quando flui, até o ambiente de clube, conhecendo os companheiros. No Fortaleza, o Guilherme era um atacante bastante utilizado pelo Voivoda, sempre muito útil, questionado por pecar nesses fundamentos finais ali, que são caros a um atacante. Mas é um cara que, no contexto do Santos atual, que vai disputar uma Série B, ajuda bastante. E tem ajudado não só na campanha, mas na forma como o Carilli exige cobra dos jogadores, que é a entrega, que é o comprometimento. E se a gente analisar o elenco do Santos, os jogadores que contratou, todo mundo entrega. Não há um jogador que a gente, hum, esse aqui ainda está devendo. Todos, de alguma maneira, contribuem. O Cazares, por uma questão física, hoje, quando o Cazares entrou, o Santos passou a perder duelo no meio, perdeu a intensidade no meio. Porque o nível de intensidade do jogo do Cazares é muito baixo. E o Jorge, que não jogou, e foi embora. Mas os demais vêm entregando bem. Mas até o Felipe Jonathan, um cara muito questionado na temporada passada. Houve ali alguns jogos de oscilação, mas tem sido regular nessa temporada. Tem o Rainer, que não jogou hoje. O JP Sherman, jogador jovem, 19 anos, e teve personalidade. Jogou, não comprometeu do lado dele, até subiu bem ao ataque. Então, isso diz muito sobre um trabalho que está se consolidando e que, para mim, está muitas casas à frente do que todo mundo imaginava para o Santos nessa altura da temporada. Nessa altura da temporada, os prognósticos eram, ah, o Santos já estaria eliminado do Paulista, focando na Série B, batendo cabeça para encontrar um time, ainda montando o elenco. Esses processos, o Carilli queimou todos. E avançou muitas casas. E o torcedor do Santos hoje, que, mesmo que não seja campeão, que é uma parada dura ainda, mesmo com a vantagem, conseguir bater o Palmeiras, que luta pelo tricampeonato. Mas, mesmo que não seja campeão, o torcedor do Santos vai começar a Série B, otimista por tudo que a equipe do Carilli tem entregado. Juliano, além do que você vai falar, eu queria te perguntar sobre a importância do Juliano, que jogou os três primeiros jogos, saiu por lesão, voltou contra a Portuguesa, se não me engano, no banco, e aí já jogou mais contra o Bragantino, começou jogando e hoje de novo. Para um campeonato que não é longo, eu vou me contradizer aqui, porque o campeonato é muito longo, né? Ele deveria ser muito mais curto do que ele é, no sentido do tempo que ele toma no calendário do futebol brasileiro, mas ele não é muito longo, se você pensar em quanto tempo ele dura em si, o Juliano gostaria de ter contribuído muito mais para a campanha do Santos, ele perdeu muito tempo depois que ele se machucou. A contribuição dele é de experiência, é um jogador que faz várias funções em campo, um técnico como o Carilli, conhecendo a forma como ele enxerga o futebol, deve adorar tê-lo no seu elenco, desde que ele esteja saudável para jogar, é óbvio. Eu acho que ele tem muito a dar ainda na temporada para o Santos, pela experiência que ele tem, por essa polivalência, um jogador de boa cabeça. Ajuda também a bola a rodar ali no meio, né? Ajuda a rodar, sem dúvida. Ele simplifica o jogo. Isso, nesse time do Santos você consegue enxergar o Juliano tendo um papel sempre importante. Ele fazia gols no início do campeonato. Fez um contra o Red Bull Bragantino também, né? Também, sim. Mas o meu ponto principal é, o Santos poderia ter ganhado hoje de 1x0, como ganhou, com números ínfimos de posse, especialmente por um time mandante num clássico, sofrendo 10 finalizações e fazendo duas, e tendo feito esse 1x0 numa bola parada. Valeria a mesma vantagem que vale 1x0 que o Santos construiu hoje, jogando da maneira que joga, se defendendo muito bem e fazendo por merecer numa jogada que é incrivelmente bem feita, a partir da retomada da bola. Tudo que o Santos fez, começando por retomar a bola, quando o Palmeiras tenta sair pelo alto, foi bem feito e não foi só nessa jogada que o Santos acertou. Mas não acertou tudo, porque senão não teria feito mais gols. A partida do Santos é uma partida de um time que sabe o que quer. E sabe o que não quer, também. Isso é legal dizer, eu acho, e é interessante, é importante, porque se fosse possível enfrentar o Palmeiras numa decisão de campeonato e ganhar circunstancialmente, nem o Agua Santa ganhou circunstancialmente. O Agua Santa, no ano passado, mereceu ganhar do Palmeiras da forma como ganhou. Inclusive, a diferença de gols. Mas se fosse uma coisa tranquila, ganhar desse Palmeiras com três ou mais temporadas... Desculpe, André. Está aí, então. O Santos construiu o placar de 1x0, placar mínimo, na Vila Belmiro, diante do seu torcedor. Santos não se intimidou diante do Palmeiras e está aí. Bom resultado, um time que foi para a Série B, está se reconstruindo. Parabéns para o Santos de Fábio Carilli, que agora vai jogar, domingo que vem, no Parque Antártica, a casa do Palmeiras. É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. E até o próximo vídeo.